Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. Dois homens e uma mulher foram presos depois de uma denúncia anônima no bairro Lagoa Azul, em Manacapuru. Com eles, a polícia apreendeu uma grande quantidade de droga que seria comercializada no município. O trio foi levado à delegacia de Manacapuru, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. E neste fim de semana, o grupo Ramon Neves de Comunicação promoveu mais uma ação social. Foi na Ponta Negra, zona oeste da capital. Além de atividades físicas, quem veio à Ponta Negra na manhã desse domingo, recebeu orientações para combater o mosquito Aedes aegypti e ainda ganhou repelentes. A gente está em parceria com o Amazonas em Tempo, o Jornal em Tempo, fazendo abordagem educativa no combate ao Aedes aegypti. Os frequentadores também receberam serviços de saúde. O CPDE está fazendo aqui a aferição da pressão e estamos também com uma nutróloga, uma nutricionista, a Camila, que também está fazendo acompanhamento, tudo em prol da saúde. Durante a ação, foram distribuídos 3 mil kits com exemplares do Jornal em Tempo com citronela, uma substância que repele o mosquito Aedes aegypti. Agora, a senhora sabia que tinha um repelente no jornal? Não sabia. Acho legal. Achei. Muito legal mesmo. A gente vem intensificando agora em parceria com o pessoal do Jornal em Tempo e toda a comunidade, o pessoal aqui da Ponta Negra. A gente está fazendo um trabalho bem, a gente já tem um trabalho com o nosso pessoal acadêmico. Os nossos alunos estão sempre fazendo isso. A gente vai nas comunidades, nos interiores, para um trabalho mesmo de prevenção e combate ao mosquito. E nesse domingo foi realizado aqui em Manaus o Campeonato Brasileiro de Luta Livre. Cerca de 1.800 atletas participaram da competição na Arena Amadeu Teixeira. As crianças mostraram o quanto o Amazonas vem crescendo na luta livre. Giovana tem só 9 anos e a 2 pratica o jiu-jitsu. É importante porque, principalmente, para o bem-estar da criança, aprende a ser mais educado, né? Ela gosta muito. O que ela ama é fazer o jiu-jitsu. O sucesso dos lutadores amazonenses dentro e fora do país é tão grande que reflete aqui no Campeonato Brasileiro de Luta Livre, realizado aqui em Manaus. A criançada soma 40% dos participantes. E olha que, para eles, não tem vida fácil, não. Os treinamentos já mostram resultados dentro e fora dos tatames. O pai do Simon é só orgulho. Ele conta que, além da dedicação, o esporte trouxe disciplina ao filho dele. Desde que ele começou a praticar o esporte, as notas na escola subiram 100%. É um excelente filho, não responde, não briga na rua. Tem o esporte jiu-jitsu e a luta livre como uma meta de vida. E o Simon tem um sonho. Um lutador de MMA, isso que eu quero para a minha vida. José Alves, você é minha inspiração. O evento, organizado pela Federação Amazonense de Luta Livre, reuniu cerca de 2 mil atletas. 780 crianças e filhos. É muita criança, porque isso mostra que o trabalho da Federação, junto com os professores, está sendo bem aceito pelos pais dos alunos. Os pais dos nossos alunos estão depositando total confiança nos nossos professores da Federação. No centro da cidade, uma exposição fotográfica, disponível até 10 de junho, mostra a vida aqui no Amazonas. A seca, o porto de Manaus, os ribeirinhos, são alguns dos registros que mostram a vida aqui no Amazonas. Tudo retratado pelas lentes de 25 profissionais. Carlos Navarro é venezuelano e completa 50 anos de carreira. Para ele, fotografar no Amazonas é um privilégio. A palavra Amazonas induz a nós que estamos entrando em um paraíso, podemos dizer que é um paraíso verde. E tudo isso para nós que temos essa seletiva de capturar imagens, nós fazemos, ao menos da minha parte, uma forma documentada. A exposição reúne 60 fotografias e abre o calendário de comemoração dos 60 anos do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, o IBEU, aqui em Manaus. A ideia de iniciar as celebrações com uma mostra fotográfica vem da ideia de que a fotografia é um registro. E nós precisamos registrar esse evento, já que nós estamos completando nosso jubileu de diamante. A gente organiza, faz a direção artística, mas a grande força é a força desses artistas incríveis que vieram para cá, se juntaram e que resultaram nesse trabalho lindo. Quem visitou o espaço aprovou. Eu me surpreendi bastante, porque tem fotos aqui que são emocionantes. Mas não teve só fotógrafos experientes, não. A Tamires é estreante. Apaixonada por fotografia cênica, essa é a primeira vez que seus trabalhos são mostrados ao público. Foi um grande convite, foi a minha primeira exposição, né, de poder levar as minhas fotos para um público maior, sem ser da cena teatral, né, que alguns já conhecem. A beleza e a sensualidade da mulher amazonense também esteve presente. O espaço fica no centro da cidade e vai ficar aberto para visitação de segunda a sexta, das três da tarde até às oito da noite, até dez de junho. A entrada é gratuita. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã.